Olá, meus colegas de trabalho! E olha quem resolveu aparecer! Ela, Conceição Highlander! Mas por que Highlander, Conceição? Meus amores, é porque é imortal. Conceição passou quatro dias muito, muito, muito doente e super fraca, gente! Vamos romantizar a história. Para os detalhes não serem pesados. Conceição passou quatro dias igual uma rainha, sentada no trono e cantando aquela canção. Culpara, culpara, culpara... Culpara, culpara, culpara... E além dessa canção, Conceição chamou quem? O Raul! 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 Meus amores, Pense numa infecção que Conceição pegou, terrível! Infecção alimentar. Gente, nunca tive um raio desse tão pesado. Foi quatro dias de puro estresse. Eu ficava muito mal, muito fraca, mal abriu os olhos e senti muita dor corporal, muita cãibra por falta de potássio. Gente, se eu não entrasse no antibiótico, Conceição ia dessa pra melhor, viu? Nós vamos falar de coisas boas, né? E coisas boas é o quê? É a abertura de caixa, Brasil! Sim, acabou de chegar quem? Uma caixinha da Época Cosméticos. E vamos lá abrir juntos? Vamos sim! Usando quem? Ela, a maravilhosa e a espetacular? Faca! Olha a faca! Vamos lá, gente! Ó, caixinha toda lacradinha, tá? Da dona Época Cosméticos. Deixa eu só abrir aqui, ó. Ai, gente, que caixinha fácil de abrir, hein? Tá, essa foi fácil. Ah! Tcharam! Super fácil essa caixinha de ser aberta. Como sempre, né? A Época Cosméticos tá de parabéns por caprichar embalando individualmente cada produto em plástico bolha. Hum, um primor, pessoal da Época. Tá de parabéns mesmo. Vamos puxar logo esse aqui, né? Primeiro produtinho. Deixa eu botar a caixinha aqui do lado. Foi um sabonetinho, gente, da Giovanna Baby, rosinha. Eu sempre tenho backup desse sabonetinho. Eu gosto tanto. É um cheirinho tão gostosinho. Assim, pra dias que você está barocochô, você tá assim, dodói, né? Aí você usa um cheirinho de bebê que te anima, te dá um conforto, te dá um aconchego às fragrâncias infantis. Gente, esses quatro dias, Conceição só usou fragrâncias infantis. Próximo produto. Desculpe, amores. Perfume Elegance Rouge, da Ana Hickman, gente. Em breve, traremos resenha desse perfume aqui pro canal. Vamos abrir, né, meus amores? Bora abrir, né? É só que eu não vou sentir, tá, gente? Que eu ainda tô enjoadinha. Eu não vou sentir a fragrância, tá? Vocês me perdoem. Vou mostrar o vidrinho a vocês. Mas eu não vou borricar na pele e nem sentir na tampinha, não. Conceição ainda não tá 100%, não. Conceição tá 50%, mas Conceição é afim, né? É danada. Olha, gente, ainda vem uma embalagenzinha por dentro, ó, protegendo a tampinha do produto, ó. Gente, caracas, que cheiro forte. Menina, eu nem abri o produto, só tirei esse lacrezinho que veio nele, ó. Já exalou, menina. É um docinho, viu? Eu não vou sentir, não, porque eu ainda tô enjoada, mas... O bicho é chegar chegando, viu? Adorei, arrasou. Dona na rica, mas a senhora arrasa. Próximo perfuminho. Já entregou, né, gente? Já disse que é perfume, né? Fazer o quê, né? Esse canal é de perfume, né? A gente espera o quê? Perfume. Gente, eu amo esse perfume. Larive 315 Prestige. É uma delícia. A referência olfativa dele é o Chuan Chumé, de Carolina Herrera. Gente, esse daqui eu não vou abrir, porque é um presente, tá? Mas se vocês quiserem resenha desse perfume, eu tenho um Larive 315 Prestige. É só pedir aqui, no box, abaixo, de perguntas, respostas, que eu terei o maior prazer de fazer esse vídeo pra vocês, tá, meus amores? Gente, é isso. Essas são minhas comprinhas no site da Época Cosméticos, meus amores. Vocês gostaram dessa abertura de caixa? Então, ó, não se esquece de dar aquele joinha. O seu joinha é muito importante pra me incentivar a trazer mais e mais novidades aqui pra esse canal. Meus amores, se vocês caíram aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque todos os dias, todos os dias mesmo, nós temos novidades. Salvo os dias que a gente tá doente, né? Aí vocês dão um desconto, não é mesmo? Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez, gente! Um super beijo no coração, fiquem com Deus e tchau, tchau!